A torcida da Amazonas lotou a Arena da Amazônia com mais de 30 mil pessoas e fez uma festa impressionante ao time que acabou subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Veja um pouco aí das imagens. É importante destacar a entrega do time da Amazonas na partida, né? Abriu o placar e depois fez 2x0, muito importante, e que decretou, claro, o acesso do time. Após o apito final, o time comemorou, a torcida comemorou junto, né? E tiveram vários fogos impressionantes. Sensacional foi a campanha que o time da Amazonas fez nessa Série C. O time brigou do começo ao fim, começou mal ali na fase quadrangular, mas deu a volta por cima e agora pode comemorar esse acesso, né? Parabéns ao time, parabéns à torcida que fez um brilhante espetáculo, né? Mais de 30 mil pessoas. E agora o estado do Amazonas vai ter um representante aí nesta Série B, né, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo, galera. Fui!